Aonde estou que eu não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai acabar? Eu não consigo te esquecer Meu pensamento só me faz sofrer A cada dia chego a delirar Agora eu sei a falta que faço Parece até ser um castigo A solidão quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão De outra chance pro meu coração Aonde estou que eu não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai acabar? Aonde estou que eu não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai acabar? Parece até ser um castigo A solidão quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão De outra chance pro meu coração Aonde estou que eu não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai acabar? Aonde estou que eu não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que eu não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que eu não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai acabar? Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai acabar? Transcrição e Legendas Pedro Negri